No asfélto quente Sombras da cidade Às vezes vida é filme e outras realidade Noites longas, sonhos numa cela trancada Um sorriso perdido, visão embaçada Luz de neon, brilha a vida nas esquinas Histórias de luta em bares, vitrinas Passos pesados, alma carregada Choque de culturas, alma fragmentada Cidade sobre a luta, julga os seus heróis Entre o certo e o errado, quem somos nós? Vida e morte, dança na madrugada Cenas urbanas, poesia marcada Ruas grafitadas, gritos abafados Crime e justiça, destinos cruzados Drogas, tentações, promessas no escuro Passado e futuro no murmúrio obscuro Reflexões profundas, fôlego contido No caos da metrópole, sentido perdido Almas errantes buscando regressão Corações pulsando entre luz e escuridão Formaça no ar, melodia quebrada Vida se esvai na noite calada Dobras do tempo, cicatrizes no chão Viver ou sobreviver, eterna questão Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ruas grafitadas, gritos abafados Crime e justiça, destinos cruzados Drogas, tentações, promessas no escuro Passado e futuro num murmúrio obscuro Ruas gafetadas, gritos abafados Crime e justiça, destinos cruzados Drogas, tentações, promessas no escuro Passado e futuro num murmúrio obscuro Reflexões profundas, fulego contido No caos da metrópole, sentido perdido Almas errantes buscando redenção Corações pulsando entre luz e escuridão Fumaça no ar, melodia quebrada Vidas se esvai na noite calada Dobras do tempo, cicatrizes no chão Viver ou sobreviver, eterna questão Tchau! 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 Tchau!